Muito bem-vindos a todos vocês que me acompanham. O assunto de hoje é sobre as causas e as consequências da asma. A asma caracteriza-se por uma contração involuntária do músculo liso presente nos bronquíolos, tendo como consequência uma extrema dificuldade respiratória. A principal causa de ocorrência da asma consiste em uma hipersensibilidade dos bronquíolos devido à presença de substâncias estranhas no ar. Normalmente, na maioria dos pacientes com menos de 30 anos de idade, a asma ocorre devido a uma hipersensibilidade alérgica, principalmente ao pólen dos vegetais. Nas pessoas com mais idade, a principal causa da ocorrência da asma é devido a uma irritação dos bronquíolos provocada pela poluição do ar. A reação alérgica que ocorre na asma é devido principalmente a uma tendência do indivíduo em produzir grandes quantidades de anticorpos IgE. Os anticorpos IgE desencadeiam uma reação alérgica ao reagir com antígenos específicos. Só lembrando que antígenos são substâncias estranhas para o nosso organismo. Na asma, os anticorpos IgE se fixam aos mastócitos ou basófilos que estão presentes no interstício pulmonar. Quando uma pessoa inala o pólen na qual ela é alérgica, ocorre a ligação do pólen com o IgE que está presente nos mastócitos ou basófilos, provocando a liberação de várias substâncias. Entre estas substâncias estão a estamina, a substância de reação lenta de anafilaxia, o fator quimiotático dos eusinófilos e a bradicinina. Todas estas substâncias combinadas entre si provocam a formação de um edema nas paredes dos pequenos bronquíolos. A secreção de um muco espesso e também provocam espasmos, que são contrações involuntárias do músculo liso bronquiolar. Todos estes efeitos provocam uma dificuldade respiratória. O diâmetro dos bronquíolos na asma fica praticamente normal durante a inspiração, mas fica extremamente pequeno durante a expiração, tendo como consequência uma saída menor de ar dos pulmões, o que faz com que o indivíduo asmático tenha uma grande dificuldade no processo da expiração. Desta maneira, o indivíduo asmático apresenta uma acentuada redução na intensidade expiratória, resultando em uma intensa dispineia, que é a sensação de falta de ar. Se você ainda não está inscrito no canal, faça a sua inscrição e venha acompanhar outros vídeos. Muito obrigado pela companhia de vocês. Até breve!